Pegar? É nada galera, olha isso mano É nada, tem que pegar a caixa e levar até a van mano, tá de brincadeira E aí manos, tipo assim, o que é que trazendo pra vocês mais um vídeo de manos? Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo do Litoral Dub, galera Um jogo aí do Souza, demorou galera, um jogo muito top mesmo Todo jogo que esse maluco faz é bom mano, pelo tempo que eu jogo o jogo dele aí Todos os jogos que ele faz é bem da hora mesmo E galera, hoje estamos aqui no Litoral Dub, vocês não vão estar escutando o som do jogo Infelizmente, porque tá tocando uma musiquinha de fundo e eu não sei se ela tem direitos autorais ou não Demorou galera, mas galera o jogo tá muito top mesmo, dá pra trabalhar, dá pra ir na oficina Dá pra fazer um monte de coisa, então vamos tá pegando nosso carro aqui e até ali na oficina Pra gente ver um jeito de customizar ele e tal E depois a gente vem aqui fazer um trabalhozinho aqui no... Nos Correios né, a gente vem aqui nos Correios fazer um trabalhozinho, demorou? Como que vamos? Vamos na câmera interna, será que já tem? Vamos ver aqui Puto, acho que não tá tendo câmera interna ainda não hein Ó, tá massa, tá massa, vambora, 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 vamos chegar ali na oficina ali Oficina do outro lado da rua aqui Caraca mano, olha, olha que da hora a praiazinha ali galera Por isso do nome né, Litoral Dub, brabo Vamos tá colando aqui na oficina então Vamos tá vendo o que que tem, deseja entrar? Óbvio Vamos ver a pintura, vamos meter uma pintura igual a do meu carro da vida real Que é um Ford Ka desse daqui também, vamos ver se tem um prata aqui Vamos ver, prata Puxa, não vai ter um prata mano, não tá de ideia Aí moleque, lancei logo como? Prata Já era Vamos meter umas rodonas Aí ó, rodinha da hora também Vamos ver o somzinho aqui Colocar o som igual do meu também Parecido com aquele ali, mas não é aquele ali O mais próximo que chega é esse daqui Já era Vamos lá, rebaixadinha, vamos ver se o bagulho fica top, rebaixado Que até hoje não tive a oportunidade de testar Se de verdade fica top também Pelo jeito fica hein Beleza, vamos tá saindo aqui da oficina A gente já fizemos tudo? Já Já fizemos tudo que dava pra fazer aqui na oficina Bom, beleza, saímos da oficina aqui Agora eu acho que o certo é a gente tá conferindo um pouco da cidade Então vamos lá, tá dando um giro louco aqui na cidade Manos, ó Se liga Bem modeladinha mesmo a cidade do jogo galera Muito top mesmo O cara manja demais, vai ser louco Caramba, tem até um Ford Casinho Sedan aqui mano Quer falar o que do cara? O jogo já tá disponível Oita O jogo já tá disponível na Play Store viu galera Só lembrando aí Quem quiser baixar o primeiro link na descrição É o link do jogo Demorou? Vamos tá chegando ali então nos correios Pra gente tá pegando logo aquela vanzinha lá E fazer umas entregas Porque eu já tô com umas entregas aqui atrasadas E quem sabe eu acabo fazendo uma entrega minha mesmo aqui né Vamos tá encostando o carro aqui Vamos ver se aqui dá pra fazer umas entregas Eita, eita Calma Aí Deixa eu me acostumar um pouquinho com essa câmera aqui Porque Iniciar trabalho Ah moleque Se liga na nossa skinzinha dos correios aqui Braba Vamos lá então Tá pegando nossa vanzinha aqui Ah Tem que primeiro carregar né Pegar É nada galera Olha isso mano É nada Tem que pegar a caixa e levar até a van mano Tá de brincadeira Caraca mano O melhor sistema de trabalho que eu já vi até hoje em algum jogo mano Sinceramente E olha que o jogo tá em fase de início ainda galera O jogo tá no seu início Não tá Tipo Nem metade pronta aqui Pelo que me falaram aí Pessoas que conhecem o desenvolvedor mais de perto Porra Tá de brincadeira Que da hora mano Ah não Pô Aí não Aí tá massa demais Vamos ver Ah lá Só fica tocando uma musiquinha de fundo Não tem nem como colocar o som do jogo Aí beleza Carregamos a nossa vanzinha aqui Iniciar as entregas Beleza Vamos aqui Dá ali Pega a vanzinha louco Aí Abra a porta do bagulho Entra aí Nem morou Bora pras entregas Deixa eu ver Aqui não tem a primeira pessoa Ah Tá meio zoadinha a câmera primeira pessoa Vamos nessa mesmo Tá beleza Vamos lá Aqui tá mandando a gente fazer um retorno Vamos fazer um retorno então Rapidex Nomezinho da empresa Que a gente conseguiu pegar um trampo aí Então vamos que vamos Oh 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 Uma das caixas era ali atrás Uma das caixas era ali atrás Olha já passando direto Ele já ia deixar o maluco sem a entrega dele Já Como é que é que faz Será Será que a gente Será que a gente tem que descer E entregar Vamos ver Entregar Você entrega Aparece um anúnciozinho Mas beleza Vambora As partes que aparecem os anúnciozinhos Eu tenho que cortar Galera Porque senão já viu O problema não é nem mostrar o anúncio O problema é que as vezes o anunciante Não gosta de aparecer no canal E tal Aí eles Aí eles zoam tudo aqui Aí já era Chegando aqui Vamos descer da vanzinha Já era Entregar mais uma carga Aí beleza Vamos voltar pra nossa vanzinha aqui então Vamos montar na vanzinha Rapidex Vamos rapidex Vamos de rapidex Chegar na frente Da casa das pessoas Bibi Rapidex Beleza galera Voltamos aqui então Vamos lá fazer a nossa entrega Do Rapidex Minha avó veio chamar eu aqui Falar algumas coisas pra mim Beleza Vamos aqui entregar Oxe Do lado da oficina De novo Ó O que que não já me fez Entregar aqui da primeira vez Né mano Bibi Ó a entrega No bagulho aqui ó Se liga Vem receber nós aqui É Tem que ser sincero E uma coisa aqui Um anúncio a cada entrega Que você faz É complicado hein Tem que tentar dar uma olhada Nisso aí Porque toda hora Aparece um anúncio Assim cada entrega É meio chato de jogar Mas vambora galera O jogo tá top demais E outra Desenvolvedor independente Também Então a gente tem que dar uma Né mano Porque querendo ou não É foda Você dedicar seu tempo ali Fazer o jogo e tal As vezes né Nem Nem compensa Como esperado Mas beleza Vamos tá fazendo Mais uma entrega aqui Ó a vanzinha Tá até andando ó Nem parei a vanzinha direito Já fui descendo Será que tô com a pressa De entregar Bom beleza Falta só mais uma entrega Agora galera Olha se liga isso aqui mano Se liga isso aqui Onde a vanzinha chega Perto da praia Aqui Olha isso aqui mano Tamo na praia Tá ligado Tamo na praia Maluco Vamos pegar a nossa vanzinha Aqui então E terminar a nossa entrega Vamos ver no rádio O que que tem Rádio FM Vamos ver Agora aprendi A desligar o rádio Pô Tarde demais né Mas beleza Vamos lá pra nossa Última entrega Então Onde vai ser a nossa Última entrega Ó o barulhinho da vanzinha Tá dando pra vocês Escutarem aí Bem baixinho Mas Mas tá dando Vamos ver Oita Bati a vanzinha Caramba Já vão descontar Do meu salário Já isso aqui Se bem que eu tô ganhando Dinheiro já Nesse aí Pra fazer entrega Com 25 mil Já tô com 26 Tá rendendo as entregas Ó Vamos entregar nessa outra Casinha aqui Nossa última entrega do dia Já era Volte para a agência Vamos entregar E vambora Vambora Pegar agora Tomar uma bebidinha Depois do serviço A gente não pode falar Não da bebidinha Porque vai que o YouTube Não gosta Vamos que vamos Vamos derrubar a vanzinha Lá na agência Então Putz Peguei a rota Errada ainda Eita Quase bati aqui Mano Essa praia aqui Tá muito da hora Vai fazer certo Não vou pegar a contramão Não Vou ali na frente Vou virar E vou voltar Aí Fazer certinho O esquema Na rézinha aqui Beleza Estamos chegando Aqui então Já na agência Estamos chegando Também na faixa Dos 10 minutos De vídeo Será que tem que Estacionar Como é que é Não está estacionando Não é Nós pegamos O bagulho Eita Nós pegamos O bagulho Estacionadinho Vamos estar Estacionando também Aí Já era Encerrar o trabalho Aí moleque Já encerrei Meu trabalho 31 mil Agora meu Ford Dizinho Porque já está aqui De novo Galera Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixe o like De vocês Que isso me ajuda Muito Demorou Galera Tamo junto Manos É nóis Valeu Falou E fui